Ela quebrou tá no barraco 4 e 20 horas maluca É fogo no verde e botada na puta Ela não é qualquer uma, ela é piranha chique Com essa mina não é pau e água, com essa puta é só pau e uísque Lança vai, lança bem, lança vai, lança bem Eu só saio da favela depois que eu comer alguém Lança vai, lança bem, lança vai, lança bem Eu só saio do Mandela depois que eu comer alguém Eu tô parecendo chiclete, ela só quer grudar em mim Love não, puta sim, love não, puta sim Love não, puta sim, love não, puta sim Tem uma pá de piranha atrás de mim, love não, puta sim Eu só saio do Mandela depois que eu comer alguém Eu só saio do Mandela depois que eu comer alguém DJ Danzinho, pequeno no tamanho e gigante no tamanho DJ Danzinho tá tocando Ela quebrou tá no barraco 4 e 20 horas maluca Ela não é qualquer uma, ela é piranha chique Com essa mina não é pau e água, com essa puta é só pau e uísque Com essa mina não é pau e água, com essa puta é só pau e uísque Lança vai, lança bem, lança vai, lança bem Eu só saio da favela depois que eu comer alguém Lança vai, lança bem, lança vai, lança bem Eu só saio do Mandela depois que eu comer alguém Eu tô parecendo chiclete, ela só quer grudar em mim Love não, puta sim, love não, puta sim Love não, puta sim, love não, puta sim Tem uma pá de piranha atrás de mim Love não, puta sim Eu só saio do Mandela depois que eu comer alguém Eu só saio do Mandela depois que eu comer alguém DJ Danzinho, pequeno no tamanho e gigante no tamanho DJ Danzinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando Tchau, 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 tchau Obrigado.